Não há, ó gente, ó não, no ar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, no ar como esse do sertão Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política E como a vida cuja é craquecrica, foi grudada em uma cultura Nova forma de censura, pobre cultura, como pode se segura Mesmo assim mais um pouquinho, e seu nome será amargura Pintura, sepultura, também pudera, coitada, representada Como se fosse piada, Deus meu por cada figura Sem compostura, onde era? Ataúfo, Tropicália, Monsueto, Dona Ivone e Lara Campo em flor, ficou tiririca pura Porcaria na cultura, tanto bate até que fura Que droga! Cultura não é uma tchurna Cultura não é tchatura Tchatura, o trabalho do bairro Não é frescura, nem é mentira A brasileira é uma mistura pura Uma loucura Tchatura, a brasileira é impura Mas tem jogo de segura Se é pura, mistura não mata A cura, cultura, sabe que existe miséria Existe fartura e partidura Cultura, quase sempre tudo é dura Sabe que a vida tem doce e é dura Feito rabatura Colocaria na cultura, tanto bate até que fura A cultura sabe que existe gravura Agricultura, ternura Existe êxtasia, cura Noites escuras, dura Sabe que existe paura Leitões e abertuadoras Que existe muita tortura Cultura, sabe que existe cultura Cultura, sabe que existem milhões de outras culturas Pra ter cultura Tem que ter jogo de segura A ditadura pulou fora da política E como a ditadura de craca-crica Foi grudar bem na cultura Nova forma de ser sim Pobre cultura Como pode se segura Mesmo assim mais um titinho Coitada, representada Como se fosse um nada Deus meu por cada velhura Sem compostura Onde era? Pixinguinha, eles é Macalã e Ezequete E cotilho de capura Só dança, tá tão na jura Porcaria na cultura Tanto bate até que fura Socorro, Elis Regina Baixaria na cultura Tanto bate até que fura Socorro Porcaria na cultura Tanto bate até que fura Socorro, Elis Regina Baixaria na cultura Tanto bate até que fura Socorro Hipop é mais pobre 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 Voar como esse do sertão Amar, ó gente, ó não Voar como esse do sertão Amar, ó gente